Fala aí galera, aqui é o Fábio Fulhinho. Hoje vou começar uma nova série de vídeos para o canal falando sobre produção musical, uso de plugins, pedais, equipamentos em geral. Tentar auxiliar com um pouco do conhecimento que eu tenho, dividir esse conhecimento com amigos baixistas e músicos em geral. Vou começar ele hoje fazendo uma comparação entre o Sans Amp físico, o Sans Amp Glass Driver, e o Pugin que simula o Sans Amp, que é o TSE-BOD. A gente tem que tentar conhecer um pouco mais sobre isso, a diferença entre o físico e o VST e o que pode proporcionar tanto um quanto o outro, os benefícios e tudo mais. Espero que gostem, caso queiram conhecer as novidades do canal, é só se inscrever nele, em breve está lançando coisas novas, tentar manter esse ritmo semanal de repente. Espero que todos gostem, desde já muito obrigado, curtam, compartilhem, isso vai ajudar bastante. Graças a Deus! 4 5 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí